Olá amigos e amigas, não se queixe do mundo, o mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios, e também daquilo que nos parece mau e impuro, pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando refletida pelo pântano, procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!